Se você chorar na minha ausência Mande alguém me avisar Não importa onde ele esteja Largo tudo e venho te buscar Eu só quero ver você sorrindo Até quando eu voltar Mas se eu souber que você chora Largo tudo e venho te buscar Se você tiver que chorar e seja aqui Para não chorar logo depois que eu partir Sei que a saudade que nós dois vamos sentir Pode me fazer chorar também Mas por favor meu bem Se você chorar na minha ausência Mande alguém me avisar Não importa onde eu esteja Largo tudo e venho te buscar Se você tiver que chorar e seja aqui Para não chorar logo depois que eu partir Sei que a saudade que nós dois vamos sentir Pode me fazer chorar também Se você chorar na minha ausência Mande alguém me avisar Não importa onde eu esteja Largo tudo e venho te buscar 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 Largo tudo e venho te buscar